Olá, hoje a gente está recebendo aqui no estúdio o Marco e a Priscila, esse casal super simpático, que são os administradores do Parador da Montanha, que é um hotel lindo que fica lá em Rio dos Tretos e que hoje você vai ter a oportunidade de conhecer. Marco, Priscila, prazer recebê-los aqui no programa. E a primeira pergunta que eu quero fazer para você, Marcos, esse hotel, o Parador da Montanha, é um hotel já super conhecido aqui, muito charmoso, e é um hotel da família, né? Como é que surgiu essa ideia do hotel? A ideia surgiu dos meus pais, cerca de 1996, 95, 96. Eles não tinham, na época, muito dinheiro, não tinham planejamento para fazer, então foi tudo construído realmente pela família mesmo, né? Pelas mãos mesmo dos meus pais, da minha mãe, das minhas mãos, dos meus irmãos, de toda a família, e construiu. Então a gente teve um hotel, ficamos dois anos e meio, com uma serraria que nós alugamos, era uma serraria antiga, que nós arrendamos, reformamos essa serraria e construímos o hotel. E hoje, depois de dois anos e meio, a gente construiu o hotel novo, que é onde estamos hoje já, esse ano vai fazer 13 anos, desde 1998. O hotel, ele é um hotel ecológico, né? Como é que funciona um hotel ecológico? Qual é a diferença dele para um hotel comum? A nossa construção, a gente sempre pensa no resíduo pós-construção, né? Naquela sujeira que depois não vai mais ter fim. Então, a madeira do nosso hotel, a grande maioria foi retirada de dentro da represa, quando a represa baixou o nível, há um tempo atrás, durante a construção a represa baixou o nível, nós tiramos as madeiras que já estavam dentro da represa, submersa por mais de 50 anos, ou seja, são madeiras que não se acabam mais, né? Já ficaram embaixo d'água, se era para apodrecer, já teriam apodrecido. Então, o que está lá é realmente, são madeiras muito boas, tiradas de dentro da represa, que seria uma coisa que ficaria lá, né? Sem utilidade, né? E o hotel, fora outras coisas, de captação de água, esgoto, a gente sempre cuida muito com o esgoto, a nossa energia, a gente tem aquecimento solar, a gente, né? No hotel, a água é aquecida com o solar, né? A gente tem agora uma piscina também, que é de uma cabana nova, que também é aquecida com o solar, então a gente sempre pensando no meio ambiente e na ecologia, né? Muito bacana isso, né? Além de ser, Priscila, o hotel é muito romântico também, é perfeito para casais em Lua de Mel, né? Eu queria que tu falasse um pouquinho, assim, da infraestrutura do hotel. O que a gente pode encontrar lá, o que a gente pode fazer? Então, o hotel, nós temos mais de 20 quartos e 3 cabanas. Uma delas, inclusive, é a cabana do lago, nós construímos agora, baseado em tudo que os clientes pediam, né? Um quarto com toda a vista para o lago, então essa cabana, ela é toda de vidro, com banheiro de hidromassagem, lareira, DVD. Ela tem um deck externo com uma chese, uma piscina particular com lareira, então é super romântica. A gente tem também o nosso pacote de Lua de Mel, de Noites Românticas, que os quartos são decorados com flores, velas. Nós temos as cabanas também, principalmente a Cabana Arquitetura, que foi capa da revista Arquitetura e Construção. Também é muito aconchegante, ela tem dois ambientes, então todo o hotel é estruturado para isso, para um casal passar a Lua de Mel, aniversário de casamento, para descanso, principalmente, né? Que é muito gostoso, muito tranquilo. Marco, a cidade de Rio de Sérgio é muito bonita, aquelas barragens, aquele visual, assim, eu acho que é um espetáculo da natureza, né? Fala um pouquinho dos passeios de barco, do que, assim, de toda a estrutura da cidade também. Olha, Rio dos Cedros, a nossa região, ela é catalogada, na região são 76 cachoeiras, então são muitas cachoeiras nascentes. A gente tem duas represas principais, que é do Pinhal, que é a nossa, né, de Alto Cedro, é de Palmeira. Lá no hotel a gente tem passeio de barco, para visitar algumas dessas cachoeiras. A gente tem o circuito do Vale Europeu, também, de cicloturismo, que são sete dias de pedalada, cicloturismo e trekking também, pessoal que gosta de fazer trekking, caminhada também, são sete dias, todos os dias tem a estrutura de ficar em algum hotel, em algum lugar, em alguma região. Um desses dias é a passagem pelo Parador da Montanha. E agora o hotel mesmo, nós também estamos construindo um circuito do Parador da Montanha, que vai ter cerca de sete ou oito circuitos pequenos, que vão variar de 25 a 70 quilômetros, para quem gosta de pedalar, é próximo ao Blumenau, quem gosta de ir, vão ter circuitos por dentro de fazenda, que vão a cachoeiras, que visitam nascentes, onde lugares onde não teria como ir somente com a gente, porque a gente faz esse passeio por dentro de fazendas particulares, né? Então é isso. Marque, o passeio de lancha com o Seu Antônio, quem vai para Rio de Cedras e não faz esse passeio de lancha, não foi a Rio de Cedras também, né? É verdade, não. O passeio de lancha com o Seu Antônio, olha, é uma coisa, é o primordial que a gente sempre fala, o nosso ósseo chega no hotel, agora você vai fazer o passeio de bar com o Seu Antônio, que é, além do passeio, a pessoa, né, o Seu Antônio, é uma pessoa maravilhosa, que ensina muito, que dá para aprender muito sobre a região com ele, né? Ainda tem a oportunidade de comprar os produtos artesanais, as geleias e os licores da Dona Elidio. Também, que são muito bons, né? Muito bons. Bom, Marque, Priscila, fala então um pouquinho para a gente mais sobre esses pacotes românticos, assim, como é que funciona a parte gastronômica, o casal chega, como é que funciona? Então, todos os nossos pacotes são, inclusive, o café da manhã, o chá da tarde e o jantar. Inclusive, o jantar, nós temos o chefe, que é o Marco, que faz toda a preparação do jantar. O jantar é a luz de vela? A luz de vela, com a lareira acesa, extremamente romântico. Pri, quando a gente chega lá, a gente é recepcionada pelos cachorrinhos, né, que já fazem parte do Parador da Montanha. O hotel aceita cachorros também, como é que é? Sim, aceitamos cachorros de pequeno porte, né, de grande porte, fêmeas, no caso. Mas nós temos três labradores lindos no hotel, que adoram brincar, são super dóceis. Então, se vocês forem recepcionados pelos cachorros, não tenham medo, porque eles só querem brincar. A temporada de inverno é mais forte para vocês, mas no verão também é muito gostoso, né, e para o Parador. Sim, o verão principalmente que você aproveita para fazer os passeios fora, né, passeio de barco, passeio a cavalo. Nós temos próximo ao hotel, é, o pessoal, enfim, terceirizado que faz passeio a cavalo, passeio de barco. Então, quem gosta dessa questão de aventura, então, trilhas, rapel, raft, enfim, esportes de aventura. Que legal, e o bom é que o hotel está bem pertinho da gente, né, quem quiser conhecer, daí é só fazer uma reserva, entrar em contato pelo site ou pelo telefone, né, Marco, pode dar para a gente o contato? É, o site é www.paradordamontanha.com.br, o e-mail é atendimento.paradordamontanha.com.br, o telefone é 3340-7540. Paco, obrigada pela presença de vocês, foi um prazer recebê-los aqui no programa. Obrigado, a gente agradece a vocês também. Obrigada, Pri, sejam sempre bem-vindos. Obrigada.